Através da cidade de samba, aqui, a página samba que é muito demais, está tendo prazer em entrevistar o carnavalês, o primo samba, o homem, o primeiro dezembro, a escola de samba, barra, está disponível. Fale para mim, como é que está o seu carnaval? Bom, primeiramente, quero agradecer a vocês, imprensa, por estarem sempre colocando o nosso carnaval em primeiro lugar. Sem vocês, acho que o nosso carnaval não chegaria a lugar nenhum. Se nós, carioca, se o nosso carnaval brasileiro, hoje a gente chega com o nosso samba, a nossa cultura, em diversos países, é porque vocês da imprensa nos dão essa oportunidade. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês. E sim, a Barra da Tijuca está vindo com carnaval. Assim, com todo respeito a todas as nossas co-irmãs, somos 32 escolas ou 34 na Série Prata, mas sendo que eu discuto com 16 ou 17, não sei ao certo. A Barra da Tijuca vai fazer um carnaval memorável para a nossa comunidade, pois a escola tem 5 anos de fundamento, né, há 5 anos como escola de samba, e chegou a Série Prata. Então, hoje eu venho como carnavalístico, da comissão de carnaval, fazer o melhor para a nossa escola e botar a Barra, o lugar que ela merece, que é a Marquês de Sapucaí Série Ouro. Estamos fazendo um trabalho sério, com profissionais também sérios, Então, a gente está fazendo o nosso trabalho, não só para alcançar a Marquês de Sapucaí, mas sim para mostrar que o carnaval da Intendente Magalhães merece respeito e um bom carnaval. Então, esse é o nosso trabalho. Brin, tem alguma surpresa para esse destino? Um pedacinho para nós. Então, o nosso projeto hoje, a gente vem trazendo as histórias das ruas e abaixo, Oxu e Iamanjá. Mas, sendo que eu tenho um terceiro setor, eu não posso contar, mas esse é o setor da surpresa. E aguardem o nosso carnaval, porque assim, a gente vem com muita surpresa em todos os setores da escola. Mas, a gente trazendo Oxu e Iamanjá, podem esperar um grande carnaval. A dona do ouro, a dona da riqueza. E a mãe de todas as cabeças. Tem coisa melhor. Então, Fê, vou esperar por você. Quero ver a Barra da Tijuca incrementando, sacudindo a Intendente Magalhães. E quero ver você lá também. É um compromisso meu com todos vocês, botar um grande carnaval na Intendente. E eu chamo todos vocês para participarem do Carnaval da Barra da Tijuca. E desde já, eu sou muito grato por mim, pela escola, o carinho que vocês têm por todo o nosso Carnaval, e principalmente pela Intendente Magalhães. diretamente da cidade do Samba, tendo o prazer de falar e entrevistar nosso amigo Brilho. Brilho, é um prazer, né? Sei que você vai fazer alguma diferença lá. Obrigado. Farei o meu melhor e a Barra da Tijuca vai fazer o melhor da escola em prol da nossa cultura na Intendente Magalhães. Valeu, muito obrigado. Vamos a Zabucari. Vamos a Zabucari.